Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre uma nova ilha que foi descoberta, os rumores sobre o iPhone 13 sem carregador, o código-fonte da urna que será analisado por partidos e muito mais. Pessoal, o Tecmundo vai iniciar a NZN Academy com uma live gratuita e você pode conferir mais detalhes já já. Agora, bora para as notícias. Um grupo de exploradores e cientistas da Universidade de Copenhague que realizava uma expedição pelo extremo norte da Groenlândia em julho descobriu, por acaso, uma pequena ilha que pode ser o pedaço de terra localizado mais ao norte do planeta Terra. A princípio, o achado estende as fronteiras do território da Groenlândia, região autônoma do reino da Dinamarca. Os exploradores polares explicaram que o objetivo da expedição era tão somente coletar amostras, onde pensavam ser a ilha mais ao norte do mundo até o momento, a Old Ark. Porém, alterações na cobertura de gelo revelaram que eles não apenas estavam 780 metros ao norte da ilha pesquisada, como pisavam em solo autônomo. A nova ilha, ainda sem nome, tem uma área de apenas 30 por 60 metros e é constituída basicamente de pequenos amontoados de cascalho e silt, que são fragmentos finos de rocha que podem ter sido empurrados no fundo do mar por uma grande tempestade. Com um relevo cuja altitude varia entre 3 a 4 metros acima do nível do mar, a formação insular é considerada pelos especialistas como uma ilhota de vida curta. Olha só que bacana! Para mais informações, você pode acessar o Tecmundo pelo link aqui embaixo. E a oferta de hoje é o relógio inteligente Amazfit GTS 2 Mini. Confira a oferta aqui embaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui em cima. Com o suposto lançamento do iPhone 13 chegando, os fãs da Apple têm ficado cada vez mais ansiosos para conferir as novidades. Em 2019, boatos sobre o novo aparelho voltaram a circular nas redes sociais e, desta vez, rumores sobre a ausência de entrada para o carregador chamaram a atenção dos usuários. Em 2019, boatos a respeito da novidade em comum circularam pela internet, graças a uma nota divulgada pelo MacRumors. Nela, o analista Ming Kikuo, especializado na Apple, supostamente sugeria que os próximos iPhones ofereceriam uma experiência totalmente sem fio. Ou seja, não haveria entrada para fones de ouvido nem para carregador e tudo seria realizado por conexões sem fio. Nos últimos dias, porém, a notícia voltou a ganhar força com novas informações do leaker Max Weinbach. Segundo ele, a Apple está investindo em carregamento sem fio e reverso, permitindo que o celular seja carregado apenas por indução, possibilitado por um conjunto de ímãs localizados na parte de trás do dispositivo, o MagSafe. E aí, o que você acharia dessa mudança? Comenta aí embaixo. Produzir conteúdo não é uma tarefa fácil, mas também está longe de ser impossível, ainda mais para quem se dedica a aprender. Pensando justamente nisso, a NZN está lançando o NZN Academy e a primeira live dessa nova jornada vai ser focada em quem quer aprender a produzir conteúdo na internet. Inclusive, um dos apresentadores serei eu mesmo, Felipe Paião. Para saber um pouco mais sobre o que vamos falar, clica no link aqui da descrição para fazer a sua inscrição gratuita. A live é dia 9. O Brasil está passando pela pior seca nos últimos 91 anos, com a previsão de volta de Laninha, que causa a falta de chuva no centro-sul do país durante a primavera, a tendência é que a situação deva piorar nos próximos meses. A crise hídrica impacta diretamente na produção de alimentos. A projeção do crescimento do PIB do setor agropecuário caiu de 2,6% para 1,7%, conforme estudo do Conab. A falta de chuva também fez com que os reservatórios das hidrelétricas atingissem níveis críticos. Atualmente, as hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste, que geram 70% da energia do Brasil, operam com os reservatórios em 22% da capacidade de armazenamento. Em 2001, quando o país passou por um período de restrição energética, os níveis estavam em 23%. Embora o governo tenha adotado medidas como o aumento tarifário para garantir o fornecimento de energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, alerta que os recursos são insuficientes para o atendimento ao mercado de energia e demandarão novas medidas no curto prazo. É, a conta de luz vai aumentar muito. Se você quiser acompanhar essa reportagem completa, com todos os detalhes e dados, acesse o link da notícia que está aqui embaixo. Pouco mais de um ano depois de lançar um recurso de publicações curtas estilo Wistories, que inclusive teve o Brasil como um dos primeiros mercados de teste da ferramenta, a rede social LinkedIn desistiu de trabalhar com o formato. As postagens nesse estilo e o espaço dedicado a elas deixarão de existir a partir de setembro de 2021. Quem confirmou a decisão foi a diretora sênior de produto do LinkedIn, Liz Lee. Entretanto, isso não significa que o serviço desistiu desse tipo de conteúdo. A rede social quer agregar mídias mistas e ferramentas criativas dos stories de uma forma consistente na plataforma. A nova experiência ainda não tem data para estrear, mas especulações apontam para um formato de vídeos curtos que mostrem a identidade profissional de cada usuário. Talvez mais voltado para o estilo do TikTok ou do Reels no Instagram. O aplicativo do Ministério da Saúde, ConnectSUS, que traz uma carteira de imunizações e permite a emissão do certificado de vacinação contra o coronavírus, está com falhas nesta semana. Usuários têm relatado dificuldades para emitir o documento e falha nos registros das doses aplicadas. O Tecmundo fez um teste em um telefone que usa o sistema Android e constatou que não é possível emitir o certificado digital. Usuários de iOS, porém, conseguem emitir o documento. O certificado de vacinação será uma das formas de comprovar a imunização contra a Covid-19 nas cidades que exigem vacinação para frequentar determinados eventos. A partir desta quarta, o Estado de São Paulo passa a exigir a prova da imunização para participação em eventos como congressos e jogos de futebol com público de mais de 500 pessoas. O documento, gerado pelo ConnectSUS, pode ser usado nesses casos. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou a data em que será aberto o código-fonte das urnas eletrônicas para os partidos políticos, dia 4 de outubro. Nesta data, os partidos com representação no Congresso Nacional poderão inspecionar as urnas que serão utilizadas nas eleições de 2022. Após a inspeção e assinatura digital dos candidatos, o programa é lacrado e enviado aos tribunais regionais federais. O processo pode ser acompanhado por representantes dos partidos e da sociedade civil. Com a recente polêmica envolvendo as urnas, incluindo a votação e a derrota da PEC que pedia a implantação do voto impresso, o TSE anunciou uma série de medidas para garantir mais transparência pelos próximos pleitos. Com isso, além dos grupos partidários, também devem participar os integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, iniciativa recém-criada pelo TSE. Após assistir a uma apresentação da equipe de tecnologia da informação do TSE, os convidados poderão ir até a sala onde ficam os computadores disponíveis para os técnicos dos partidos. As vozes monótonas e sintetizadas dos assistentes virtuais parecem estar com os dias contados. A NVIDIA desenvolveu uma nova inteligência artificial que reproduz uma voz extremamente realista. Usando a combinação de IA e gravações de referência humana, a voz eletrônica soa quase idêntica de uma pessoa real. Durante o evento Interspeed 2021, a marca publicou um vídeo, que está em inglês, sobre o processo para criar a voz natural. O vídeo mostra os recentes avanços do setor dedicado à pesquisa em tecnologias de voz da NVIDIA. Nesse projeto, os pesquisadores usaram uma versão do software open-source Nemo, otimizado para rodar nas placas de vídeo da marca. Os especialistas equiparam a fala à música, apresentando ritmos, tons e timbres complexos que não são simples de replicar. Contudo, as novas ferramentas estão ajudando a reduzir complexidades. Se quiser saber como isso funciona da maneira mais profunda possível, você pode acessar a reportagem aqui embaixo. E o Telegram foi atualizado para a versão 8.0 e trouxe uma série de novidades para os usuários. Entre os novos recursos estão as transmissões ao vivo ilimitadas, mais temas na interface das conversas e novas formas de compartilhamento de mensagens. A partir de agora, o mensageiro não limitará mais o número máximo de pessoas que podem assistir a uma transmissão ao vivo. Antes, o aplicativo permitia apenas mil espectadores. Além disso, será possível compartilhar a tela do smartphone durante a transmissão e também escolher se prefere conduzir a conferência com um vídeo ou apenas por voz. Os ouvintes poderão levantar a mão em emojis para sinalizar que querem falar, recurso semelhante ao do Clubhouse. Outro recurso atualizado foi a opção de compartilhamento de mensagens. Agora, os usuários poderão ocultar o nome da pessoa que enviou, basta pressionar a mensagem e escolher a opção Esconder o nome do remetente. Em relação à interface principal, o mensageiro agora permite que os usuários escolham mais opções de personalização dos balões de mensagem e o plano de fundo de uma conversa com gradientes de cores e novas animações. A versão 8.0 está disponível para iOS e Android. Para saber mais detalhes da atualização, acesse o blog oficial do Telegram. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de setembro de 1977, a Pioneer 11 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a voar por Saturno. A Pioneer teve um custo de 150 milhões de dólares para o governo norte-americano. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com o podcast, os links estão na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Eu espero que vocês estejam bem, sigam as recomendações da OMS. Eu fico por aqui e um abração.